O vice-prefeito Alcindo Ogeri assume pelos próximos 15 dias o comando do município de Nova Mutum. Como prefeito em exercício, ele terá o desafio de manter a agenda já pré-estabelecida pelo prefeito Leandro Félix, que pede licença do cargo para tratar de assuntos pessoais. Essa é a terceira vez em 2023 que o prefeito Alcindo Ogeri assume o comando do município. Nós conversamos com o chefe de gabinete, Edinaldo Nogueira, que deu detalhes sobre o trabalho que será realizado pelos próximos 15 dias. Aqui no município de Nova Mutum nós já temos essa tradição de que o vice-prefeito participa diretamente da administração municipal. Tanto que nós costumamos dizer que nós não temos um prefeito, nós temos dois prefeitos. O senhor Alcindo é uma pessoa que participa ativamente das decisões do município. Todas as decisões que são tomadas aqui no âmbito administrativo, planejamento que é elaborado pela gestão municipal, tem a participação do prefeito e do vice-prefeito Alcindo Ogeri. E dessa feita, o prefeito Leandro sempre oportuniza para que o senhor Alcindo esteja assumindo a cadeira de prefeito para que ele também possa contribuir ainda mais com o município de Nova Mutum. A gente sabe que o senhor Alcindo tem um papel importante na nossa cidade, é uma pessoa que está aqui há quase 50 anos, tem toda uma história, construiu um legado neste município e nada mais justo do que o prefeito, então, estar oportunizando o senhor Alcindo estar à frente do município por esses dias. Nesses próximos 15 dias, os compromissos serão mantidos ou vai haver mudanças? Não, mudanças não. O nosso trabalho aqui é de continuidade, de unidade. O objetivo do prefeito Alcindo é dar sequências, ações que vêm sendo desenvolvidas pelo prefeito Leandro Félix. Leandro Félix vai visitar uma série de obras, o município está tocando um pacote de obras superior a 220 milhões de reais. Hoje nós temos obras espalhadas pelos quatro cantos de Nova Mutum, então o prefeito Alcindo vai ter uma agenda no interior, visitar umas estradas que estão sendo levantadas, estão sendo encascalhadas, já preparando para a questão da próxima safra, para que os produtores consigam escoar a produção do município. E também para que as obras aconteçam e que o poder público esteja mais presente, acompanhando de perto o andamento das obras que estão sendo desenvolvidas no município de Nova Mutum.